Rapaziada, na história do CSGO, na história do mundo das skins, vocês já sabem, porque eu já falei aqui no canal e, enfim, todo mundo sabe Que vários itens que hoje são caros, antigamente foram vendidos por preços baixíssimos Então, tomando como exemplo a Dragon Lore, que é uma Factory New hoje, vale no mínimo, no mínimo, 8 mil dólares Na história, tivemos uma aí que foi vendida a 23 centavos, uma que foi vendida a 93 reais, tá ligado? Que, pô, pra uma Dragon Lore, valeu 8 mil dólares, né mano? 28 reais, 110, 10, enfim Só que por ser um item antigo, tem muita gente que justifica isso, tá ligado? E faz sentido, né? Talvez na época as pessoas não tinham tanta informação, elas não sabiam quanto que valia uma Dragon Lore Enfim, só que, qual que é a fita? Esse tipo de coisa continua acontecendo E eu daria o exemplo aqui de duas skins que foram vendidas nesse mês de outubro de 2021 por preços baixíssimos Butterfly Page, eu amo essa skin, amo As últimas foram vendidas por 9.900, 10 mil reais, enfim, essa é a média do preço da skin, vocês estão vendo aqui Porém, porém, foi vendida por 3 centavos 3 centavos, não foi 30 centavos, não foi 3 reais, não foi 33 reais Que já seria horrível, já seria um desastre Mas alguém aqui vendeu uma Butterfly Page por 3 centavos 3 centavos Tem gente que acha isso engraçado, eu não acho engraçado, tá ligado? Eu fico com dó porque, pô, pode ter sido um acidente Às vezes foi, sei lá, o irmão mais novo, não sei, cara Pode ter sido mil coisas E eu não acho engraçado porque talvez essa skin poderia ser importante pra pessoa, tá ligado? Imagina você ganhar uma skin, você se planeja com o dinheiro que você ganharia vendendo aquela skin Pagando uma dívida, comprando algo, enfim, de sua necessidade Você acaba cometendo esse erro Pode ser burrice, ok Mas, pô, dá dó, cara Pô, dá muita dó, mano, 3 centavos é foda E tivemos aqui também uma AWP Hydra do Deserto Da nova operação, da Operação Reptide As últimas aí têm sido vendidas por mais de 7 mil reais Algumas até, pô, quase 10 mil E no dia 4 de outubro, uma foi vendida por 30 reais Alguém vendeu uma AWP Hydra do Deserto testada em campo Essa skin aqui, fenomenal Alguém a vendeu por 30 reais, cara Ai, rapaziada, é... Acontece, faz o quê? CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Para quem utilizar o cupom DOG neste mês de outubro Sorteio especial da Operação Reptide Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3 Uma AK-47 Arabesca Dourada E uma Glock Gamma Doppler Emerald Três skins extremamente caras e raras Para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net Usa o cupom e preenche o formulário O link do formulário e do site estarão na descrição